O quarto homem da fornalha. Ele não te abandona, não esquece das tuas lutas, ele peleja por você, e com você. Fala galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mensagens de Fé para mais um vídeo preparado com muito amor e carinho para abençoar sua vida, e juntos meditarmos na palavra de Deus. Antes de ir para a mensagem de hoje, me responde aí nos comentários, você já teve sua fé desafiada? Se sim, me conta de que forma. Gente, no vídeo dessa semana venho falar sobre uma história de fé e confiança em Deus de três homens, destemidos e decididos em ser fiel a Deus independente de qualquer situação. Estou falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles junto com Daniel e mais outros jovens foram levados cativos de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Por ordem do rei, eles foram escolhidos para servir no Palácio Real. Eles estavam longe da terra natal deles, mas não de Deus, eles tinham certeza que seguir os princípios do Senhor era a melhor opção. No capítulo 3 do livro de Daniel, o rei manda fazer uma imagem de ouro de 27 metros de altura e mais de 2 metros de largura. Então foi dado a ordem, quando ouvir o som da trombeta se prostem e adorem a imagem de ouro do rei, aquele que assim não fizer será lançado numa fornalha em chamas. Sadraque, Mesaque e Abednego reconheciam somente o Deus Todo-Poderoso como o único Deus, e não se prostaram, nem adoraram a imagem do rei. Esse fato chegou no ouvido de Nabucodonosor, que furioso mandou chamar os três homens, e questiona-se de fato eles não se prostraram diante da estátua, frente a frente com o rei. Eles dizem que Deus os livraria da fornalha, mas eles não se prostariam diante daquela estátua. A resposta deles deixou o rei mais furioso ainda, eles reafirmaram a fé que tinham no Senhor, o único Deus, Nabucodonosor manda aquecer a fornalha sete vezes. E os três homens foram lançados amarrados na fornalha ardente. Pouco tempo depois o rei olha para a fornalha e vê quatro homens desamarrados passeando pelo fogo. Aleluia! Glória a Deus! Quando eles saem da fornalha, a Bíblia diz que nem cheiro de fogo eles tinham, estavam ilesos, nem um fio de cabelo queimou. O rei reconhece a grandeza de Deus e chama eles de servos do Deus Altíssimo. Meu querido, aquele que é fiel não se vende nem retrocede, nem troca estar na presença de Deus por qualquer outra coisa. Esses homens eram bem-sucedidos na Babilônia, mas eles nunca esqueceram a quem serviam de verdade e quem era o Deus a quem eles adoravam. Eles tinham uma fé inabalável. No verso 17 respondem ao rei com muita convicção que Deus os livrariam daquela situação. Mesmo sabendo que seria aquecida a fornalha sete vezes mais, não negaram sua fé, eles sabiam que Deus não os deixariam sozinhos. Você está na fornalha, se sua resposta foi sim, eu tenho uma excelente notícia. O quarto homem da fornalha já está chegando para te ajudar. Meu amado, Deus nunca nos abandona quando passamos por provações, situações difíceis. Essas coisas são uma oportunidade da nossa fé ser exercitada. Isaías capítulo 43, verso 2 diz, Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus! Vou ficando por aqui. Essa foi a mensagem do vídeo de hoje, espero que goste, seja ministrado, ministrada pelo Senhor com essa palavra. Se você gostou do vídeo, compartilha com alguém, deixa seu like, comenta aí dando suas sugestões, e não esqueça de se inscrever no canal. E também ativar o sino, para você ser notificado toda vez que sair vídeo novo. Toda sexta-feira tem conteúdo inédito preparado com toda dedicação e carinho para abençoar sua vida. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo!